Hoje, dia 1º de junho, nós temos a honra de receber aqui na OU TV, nas redes sociais, pelo painel Haddad, o ex-governador e ex-senador pelo Acre, Jorge Viana. Muito boa noite, Jorge. É um prazer estar aqui, Haddad. Eu só achava que nós íamos conversar, como tínhamos combinado, numa condição melhor, porque nós combinamos antes da pandemia, mas agora vivendo essa tragédia, é até mais difícil a gente falar, especialmente da Amazônia, que está sofrendo mais ainda do que o resto do Brasil. Mas obrigado pela oportunidade. Jorge, eu queria começar primeiro, obviamente que você é uma figura nacionalmente conhecida, mas eu não posso deixar de registrar o trabalho que o PT do Acre fez, o legado que o PT do Acre deixou, não só para o Acre, mas para toda a região amazônica, como exemplo de políticas públicas exitosas, que não só irradiaram inovação e criatividade para todo o território nacional, mas inclusive chamou a atenção de organismos internacionais que acompanham, que têm a missão de acompanhar políticas públicas exitosas ao redor do mundo. Então, eu queria começar te fazendo uma pergunta. O Acre faz parte do nosso mapa há mais de 100 anos já. Comecinho do século passado, o Acre foi integrado, um acordo com a Bolívia, foi integrado ao território nacional depois da ocupação, que muitos brasileiros, inclusive nordestinos, fizeram na região. E teve uma grande expansão da ocupação amazônica naquele momento. A Amazônia estava vivendo um esplendor ali, e depois de uma tensa negociação, o Acre foi incorporado há pouco mais de 100 anos. Mas ele entrou no mapa político do país muito recentemente. Quando eu digo no mapa político, eu estou querendo falar de política pública e de lideranças como você, como o Tião, como o Binho, que foram governadores que projetaram o Acre para o país a partir de uma concepção moderna de política. Uma coisa... o Acre parece que viveu o seu esplendor. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi, numa região tão distante dos grandes centros, que a gente pensa Brasil. Você fala do Brasil fora daqui, você só ouve falar Rio, São Paulo, no máximo Salvador, Porto Alegre ganhou um destaque. Mas o Acre estava lá escondidinho e, de repente, o Acre se revela. Eu queria que você contasse um pouquinho, antes da gente entrar na crise, nas más notícias, nos caminhos para sair da crise, que eu sei que você tem uma contribuição enorme, eu queria que você contasse um pouco, para que todos possam te conhecer melhor, um pouquinho desse esplendor que o Acre viveu com a tua liderança, que foi tão expressiva por tanto tempo. Primeiro, mais uma vez, obrigado. Eu queria cumprimentar todos que estão nos acompanhando e, obviamente, lamentar que estamos vivendo uma pandemia, que é algo que acontece nessa intensidade, às vezes, uma vez a cada século, e é terrível. Dar um abraço a todo mundo que está tentando ajudar e socorrer, com o pessoal da saúde e outros. Mas eu sou suspeito para falar sobre o Acre, Adalto. Você escolheu a pessoa errado, porque eu sou apaixonado pelo Acre. Tem uma história de vida, meu pai é acreano, meus avós são acreanos. Claro que todos nós somos descendentes dos nossos parentes indígenas, temos uma relação sempre. Minha mãe, ela tinha uma avó boliviana, um pai português, e uma mãe bem acreana também, meu pai também. Eu sou meio suspeito para falar disso. Mas falo com muito orgulho, com muita satisfação, porque é uma história bonita de uma região na cabeceira dos rios da Amazônia, porque o rio Amazonas tem o rio Negro e o Solimões. No nosso caso, a gente pega o Solimões, sobe bastante e pega o rio Acre, a margem afluente do Solimões. E lá, lá nas cabeceiras desse rio, uma árvore, uma árvore, fez surgir um povoado, fez surgir uma economia, eu estou me referindo a seringueira. Então, veja bem, uma árvore da Amazônia fez gente do Brasil inteiro correr para lá, ir lá para a cabeceira do rio e de outros rios, e vir gente do mundo inteiro. Então, principalmente os árabes chegaram lá no Acre, e a partir dessa economia, o Acre era responsável, de certa forma, chegou a ser o terceiro produto mais importante da economia brasileira há 100 anos atrás. Então, não foi pouca coisa. Essa riqueza toda que a gente vê no Pará, no Amazonas, vem das cabeceiras dos rios, com a borracha, e depois com a castanha também. Então, duas árvores ajudaram a criar uma ocupação, eu chamaria até uma civilização, né? E, além da biodiversidade, a riqueza dos povos originais, nossos parentes indígenas, nós temos também um povo que resolveu ir para a Amazônia, cuidar da Amazônia, são quase 25 milhões de Amazônia, lá que tem um pouco menos de um milhão de habitantes. E, para mim, então, eu nunca tinha imaginado ter sido governador, prefeito de Rio Branco, como você foi de São Paulo, uma cidade que eu fui criado no meio da rua, andando descalço, só de short, e depois virar prefeito, e depois governador duas vezes, senador. Para mim, é uma coisa fantástica. Mas, eu sou engenheiro florestal, e quando nós fomos para a prefeitura e para o governo, nós já tentamos quebrar paradigmas. E criamos conceitos, como o conceito de florestania, e aí, na época, a Marina estava junto com a gente, o Binho, o Tião e outros tantos amigos e companheiros, e a gente criou o que a gente chamou de governo da floresta, Torrinho e Binho. Mas o Binho, nesse caso, porque o Binho era nosso artista, o colega, o professor, hoje uma referência na educação, e nós começamos a chamar a atenção do Brasil, e até de fora do Brasil, com o trabalho que nós fazíamos na área ambiental. E eu comecei a história aqui com o Chico Mendes, aqui atrás, aprendi muito com ele, quando ele era perseguido pelas ideias que tinha, quando ele virou uma referência para o Brasil, e depois para o mundo inteiro, só depois, quando foi assassinado, mas com o Chico Mendes a gente aprendeu o beabá dessa causa florestal, ambiental, dos povos da floresta, e depois levamos isso para a política pública do governo. Governador, na ocasião que você inicia a tua vida pública, com Marina, Chico Mendes, Tião, ainda não se ouvia, pelo menos não se ouvia falar muito, de mudança climática. O que foi aquilo? Era uma relação com a natureza já pretérita, ou vocês já intuíam que a maneira como as coisas estão acontecendo, como é que o homem estava lidando com a natureza, poderia implicar nas mudanças drásticas que aconteceram décadas depois. Como é que vocês viram essa questão da relação com a natureza em escala global? Pois é, eu acho que eu dei sorte de ser parte de uma geração que viveu esse despertar para a causa ambiental, para valores que são universais, são valores fundamentais para a humanidade. E o Acre foi um pouco isso, porque como foi ocupado a partir de tentando usar duas árvores e usando duas árvores, depois entrou na década de 70, que ainda o mundo começava a discutir de conceito de meio ambiente, nos anos 70, que a ONU começou a trabalhar isso, no Acre e na Amazônia nós estávamos tendo uma destruição muito grande. Estava-se querendo ocupar a Amazônia de qualquer jeito. E aí as populações nativas reagiram. Então, para nós, o nosso incentivador foi Chico Mendes, porque ele conseguiu, ele era um sindicalista, de Chapuride, ali atuando em Brasileira, junto com o Wilson Pinheiros e outros, e quando surgiu o PT, o Chico Mendes começou a ver que ele seria só mais um sindicalista. Ele falou, mas se eu botar a componente ambiental, se eu proteger a floresta, eu protejo quem vive nela, eu protejo os sindicalistas. E o Chico, então, incorporou isso no discurso de luta política. Não era só pão, liberdade e trabalho, que naquela época conduzia toda a luta. O Chico botou a causa ambiental, a defesa dos povos da floresta. E a minha geração, Marina, Bim, nós todos pegamos esse espírito. Então, o Chico, eu trabalhei com ele quando eu fornei, eu fui para uma fundação, trabalhar na área de tecnologia, já pensando em usar a biodiversidade para melhorar a vida das pessoas e fazer uma economia do futuro, naquela época, eu e os colegas. E o Chico queria isso, ele queria, quando ele andava na floresta, Chico Mendes, ele, outro dia eu vi um vídeo do Drauz Varela fazendo parecido, que ele anda muito lá no Alto Rio Negro. E o Chico andava mostrando o que é que uma árvore, a casca de uma árvore, uma folha, uma planta, podia dar como solução médica, como remédio, como, inclusive, parte de ganhos que a gente pode ter, até de cosméticos, de melhora. Enfim, e o Chico Mendes fazia muito isso. A ideia dele era valorizar a floresta para poder valorizar quem vivia nela e também defendê-la. E foi isso que aconteceu. Por isso que a nossa geração entrou. O Chico sofria até, o Chico Mendes sofria até algum preconceito, porque quando ele queria discutir meio ambiente, imagina, nos anos 80 discutir meio ambiente, quando o confronto era outro, mas ele já estava com a visão vendo lá na frente. E ele foi morto em 88, em dezembro de 88, o Lula até foi chorar com a gente na véspera do Natal, o velório do Chico Mendes, em 22 de dezembro. O Chico foi morto porque defendia essas ideias que são tão atuais hoje, tão necessárias hoje. É lamentável, porque eu digo, pois não precisava ter sido assassinado ou defender aquilo que hoje uma ampla maioria do Brasil e do mundo defende. Governador, nós estamos, infelizmente, retomando a curva de devastação da Amazônia pelo segundo ano consecutivo. 2019, já tivemos um desastre, retomando com força a curva de desmatamento. e agora, em 2020, nós teremos um ano ainda pior, segundo todos os indicadores. O senhor teve a oportunidade de ver, inclusive, a declaração do ministro do Meio Ambiente, se é que é possível chamá-lo assim, porque, na minha opinião, nem ministro e muito menos do Meio Ambiente, ele é querendo aproveitar-se da pandemia para desregulamentar a ocupação da Amazônia. Quero crer que regularizando aquilo que hoje pela legislação é ilegal. Queria que você contasse um pouco essa história, porque nós vivemos um período longo de boas notícias na Amazônia. Muito boas notícias, inclusive com a Marina à frente do Ministério do Meio Ambiente. Nós trocamos a Marina pelo Ricardo Salles. Como é que você enxerga isso? E eu queria saber, você está sentindo os efeitos da mudança de política no dia a dia do Acre? Ou ela ainda é imperceptível? Eu acho que esse caos que a gente vive hoje de prioridades que não deveriam ser prioridades e do desmonte de uma estrutura de um Estado que não deveria ser desmontado, ela se intensifica mais quando a gente pensa a questão ambiental, a causa indígena, quando a gente pensa essa Amazônia, o que é muito lamentável. Aquela reunião foi uma vergonha. Eu fico pensando, eu não fico preocupado com o que o capitão estava pensando. Minha preocupação é o que é que aqueles generais, quatro estrelas, algumas da ativa, estavam fazendo ali. O próprio vice-presidente, que agora é presidente do Conselho da Amazônia, de ficaram calados diante daquela barbaridade que o ministro de plantão, que parece que veio para desmontar tudo o que nós construímos no aparato, um institucional brasileiro na área do meio ambiente, estava falando. Quem mais fez, a estrutura nossa, começamos com o Código Florestal em 1934, depois em 1965, o regime militar foi criado pelos militares, em 1934, o Código V, criado pelos agricultores, era o ministro da Agricultura, dizendo, nós temos que proteger quem produz, quem planta, e proteger no meio ambiente, a gente vai cuidar da produção. foi criado para isso. Em 1965, o regime militar criou o Código Florestal. Em 1967, ainda no regime militar, eles criaram o IBDF, Instituto Brasileiro Florestal, para cuidar do meio ambiente das florestas. Em 1992, foi criado o Ministério do Meio Ambiente, e o Ministério do Meio Ambiente, não é para outra coisa, a não ser defender o meio ambiente, está escrito lá o ministro do Meio Ambiente, que defendeu o meio ambiente, cuidar das unidades de conservação, cuidar para que haja um equilíbrio ambiental. E o ministro Salles faz exatamente o contrário, fala em passar a boiada. Aquilo é um crime. O que me chocou, não foi a fala dele, porque é conhecida. O que me chocou, porque ele, não queriam nem criar o Ministério do Meio Ambiente, mas era melhor não ter criado. Para criar esse, era melhor não ter criado. Mas o que me chocou foi o silêncio dos militares, do próprio vice-presidente da República. Não dá. Isso é inaceitável, porque eles estão desmontando tudo. Sabe, aquilo que foi construído com muito sacrifício, está desmontando. E a consequência disso é que o Brasil está se auto-excluindo dos negócios do mundo, inclusive do agronegócio. O Brasil era protagonista desse processo todo. Quando ele criou o Ministério do Meio Ambiente em 92, era Rio 92. Depois veio a Rio mais 20. O Brasil conseguiu, no governo do presidente Lula. Mas não começou só nele. Nossa Natureza, lá do governo Sarney, eles criaram o programa Nossa Natureza. Caiu, Guadalho. Não, não. Caiu não. É porque apagou. Estou aqui. Então, vou colocar aqui. Eles criaram o programa, o Sarney criou em 88 Nossa Natureza, para responder o crescente desmatamento. Então, os militares tinham criado a reserva legal, cada propriedade. Só podia explorar 50% da sua área, só podia desmatar 50%. Ou o governo Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique passou isso para 80%. Mas no governo Fernando Henrique, nós tivemos o pico do desmatamento no Brasil. Quase 30 mil hectares no ano, de 94. Mas no governo Lula, nós também pegamos o país e teve um grande pico de desmatamento em 2004, já com a Marina Ministra. Mas ali foi criado um programa de combate ao desmatamento. E aí, de 2003 até 2014, nós reduzimos o desmatamento em 82%. Se você pegar, o que é isso? Reduzir o desmatamento? É uma coisa fantástica. E significa, só em deixar de emitir, nós deixamos de fazer emissões de 6 bilhões de toneladas de gás carbônico. Nós deixamos. Isso significa, quase dois anos de emissão da União Europeia todinha. Olha a contribuição que o Brasil estava dando. O Brasil ganhou importância internacional, se credenciou na COP que fez o acordo de Paris. Eu estava lá com a ministra Isabela. A Isabela cumpriu um papel importantíssimo. Então, o Brasil era protagonista, estava sendo sujeito de um processo e agora, nos últimos três anos, virou um país que está virando a pior referência na questão ambiental e, principalmente, da destruição de florestas. É muito grave. Começou em 2017, o desmatamento voltou para 7 mil quilômetros quadrados, depois, em 98, chegou, desculpa, em 98, chegou a 9 mil quilômetros quadrados e, agora, nós estamos vivendo o absurdo de ter recorde de mais de 60% de aumento do desmatamento agora no mês de abril passado. Terrível. O Brasil está se excluindo dos fóruns econômicos, se excluindo de ser protagonista na agenda do clima. Isso é muito grave do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico. Agora, Jorge, quem desmata? A quem interessa desmatar? é a pecuária, é o agronegócio, é o grileiro, é o madeireiro? Tem um vilão ou são vários grupos econômicos de vários portes diferentes, pequeno, médio e grande porte, atuando sobre a Amazônia? Qual o depoimento que você poderia dar para a gente aqui do Sul-Sudeste compreender o que está em jogo ali? Olha, eu acho que os grandes equívocos da Amazônia falam como a Amazônia. São decorrente de políticas públicas. Quando foram ocupadas ordenadamente a Amazônia, são políticas públicas. Quem incentiva o desmatamento são políticas públicas, financiando, de maneira equivocada, tem dinheiro para você desmatar a floresta, mas não tem dinheiro para você organizar a floresta, para você usar a biodiversidade. Quando o Brasil se nega a apostar na ciência, a fazer das universidades, do Museu Emelio Guilherme, do Centro de Biodiversidade de Manaus, Centro de Referências para a gente estudar a floresta, para ver como ganhar dinheiro com ela de forma sustentável, com produtos madeireiros e não madeireiros, é o Brasil que está falhando. E os governos dos estados também. O que nós estamos vendo agora é uma política estatal de incentivo. Ó, vou te dar um número. Do desmatamento que nós tivemos na Amazônia, ele é decorrente de 1% das propriedades. Então, tem 99% de propriedades que não estão diretamente vinculadas a essa destruição. Então, o governo atual, para atender 1% de desmatamento ilegal, está pondo em risco, inclusive, os produtores de carne, os produtores do agronegócio na Amazônia toda, porque esses produtos vão sofrer retalhecimento. e ação vão sofrer. Nós estamos vendo o século XXI. Agenda do combate à mudança climática. Já estão sofrendo. Se os Estados Unidos resolver vender a carne deles para a China, o Brasil vai tomar um prejuízo muito grande. Estou falando do pessoal da pecuária. Eu tenho uma relação boa com o pessoal da pecuária. Nós criamos o Unimento Ecológico Econômico no Acre, nós criamos um centro de controle, de sanidade animal, para a gente combater a afetosa. livramos o Acre da zona de aftosa desconhecida, que é uma coisa muito importante para eles. Nós estamos trabalhando em uma certa harmonia. O Brasil estava dando certo. Quando o Lula assumiu a produção agropecuária do Brasil, em torno de 85 milhões de toneladas, o Lula entregou com quase 200 milhões de toneladas. Nós tivemos a redução do desmatamento, a Marina é ministra. E aumento da produção. dobramos a produção de grão no Brasil. Então, isso mostra que é possível, porque tem terras muito mal utilizadas na Amazônia e no resto do Brasil. Nós não precisamos ter nenhum hectare de desmatamento ilegal no Brasil, gente. Então, é isso que nos daria moral para poder seguir sendo o nosso protagonismo no mundo. Eu vou botar só uma última componente para te ouvir de novo. Davos, antes da pandemia, Davos, o Fórum Mundial Econômico de Davos, a grande discussão deles era a agenda do clima. Todas as empresas, os bancos, vão ter que se adequar à sustentabilidade, à redução de emissões, a uma economia de baixo carbono. Por quê? Porque se isso não for feito e a mudança da temperatura do planeta passar de dois graus, como já vai passar, se não for feito nada ontem, o que é que vai acontecer? As empresas vão ter muitos eventos climáticos extremos acontecendo, vão ter muitos prejuízos e vão perder do ponto de vista econômico. os estados nacionais, os negócios, vão tomar grandes prejuízos, porque é muito caro você reconstruir depois de um desastre natural, que agora não é tão mais natural, porque ele é consequência da atividade humana no planeta. Nós precisamos, Haddad, estar reduzindo em 5% as emissões anualmente. Essa pandemia, dizem os analistas, que vai reduzir as emissões em torno de 5% ou um pouco mais, 5%. Nós não podemos trabalhar com a ideia de ter uma pandemia por ano para poder atingir. Isso tinha que ser uma política pública de mudar a matriz energética, a matriz de transporte, reduzir o desmatamento e implantar atividades econômicas que não impliquem em emissão de gases de efeito estufa. Então, a Amazônia é um grande armazém de CO2, de carbono, e quando ele queima, ele vira CO2. É isso que o desmatamento traz. E ele altera a temperatura do planeta e faz com que o Brasil nem cumpra as suas metas que foram voluntárias, mas que agora são obrigatórias no acordo de Paris e, ainda pior, seja excluído dos negócios sustentáveis do mundo. Governador, quero tocar numa questão agora delicada, ainda mais delicada, que é o efeito da pandemia sobre a região norte. Nós sabemos que o Brasil já é o quarto país onde mais se morre por coronavírus, Covid-19. Nós só estamos atrás de Estados Unidos, Reino Unido e Itália. Nos próximos 15 dias, nós devemos superar Reino Unido e Itália e ficarmos só atrás dos Estados Unidos. Ou seja, um desastre medonho. Mas se nós isolarmos a região norte, a situação ainda é muito pior. Eu acho que talvez só tenha os números da região norte para nos falar, mas eu queria que o senhor comentasse, inclusive, o fato de que o presidente da república não faz uma única menção, não tem um decreto, não tem uma ação específica para a região norte, para a região amazônica. Eu queria que você contasse um pouco do drama da pandemia nessa região que está sendo tão afetada pelo Covid-19. Olha, é terrível. É terrível, porque, de fato, nós somos 25 milhões de amazônicas, nós temos seríssimos problemas nas cidades, por conta desses desencontros de políticas, as cidades têm sérios problemas urbanos, sérios, muita pobreza, e eu nunca me conformo com isso da gente viver em uma das regiões mais ricas do planeta, tendo tanta pobreza, exatamente para o Brasil se negar a entender que a Amazônia é uma riqueza para ser estudada, para ter conhecimento, ter centros de estudos e de negócios que possam fazer com que isso seja uma vantagem comparativa a ter a Amazônia, e não o contrário. Fica parecendo que tem um problema ter a Amazônia. E agora, quando vem a pandemia, é chocante. No meu estado mesmo, por exemplo, claro que tem todos esses dados subnotificados, é grave isso no Brasil, acho que é até criminoso o que fazem alguns, mas no Acre nós temos já 6 mil casos, só no meu estado, mais de 6 mil casos, as autoridades estão fazendo o que é possível, mas já são 148 óbitos, é muita gente. Eu falei esse fim de semana com o prefeito do Jordão, que é uma cidade muito isolada, dependendo de como você for, dá seis dias de barco de Tarauacá até chegar lá, na cabeceira do Rio Jordão, do Rio Tarauacá, lá em cima, e o Elson estava me falando, olha, mas aqui a gente fez lockdown total, quem entra aqui fica 14 dias, para no Rio, não importa quem é, a gente abriu umas escolas, estão tomando medidas, um prefeito de uma cidadezinha muito pobre, pequena, mas ele humildezinho, mas está fazendo tudo certo, chegou agora aí um comandante militar do exército, saiu lá do Juruá, do Presidente do Sul, para visitar de helicóptero, ele falou, olha, eu recebo muito bem, falou com o telefone, foi lá no aeroporto, recebeu, o comandante chegou e disse, não, agora vamos dar uma volta na cidade, ele disse, não, o senhor acabou de chegar, 14 dias, o senhor pode ficar naquela escola aí, se o senhor quiser ficar com os dias aí, por que ele estava tratando medidas e lá não tem nenhum caso, é o único lugar que não tem um caso, mas gente, por que o Brasil não fez isso, por que o Brasil não foi orientar os prefeitos? Hoje nós estaríamos saindo com segurança da pandemia, sem dúvida, nós fizemos mal feito esses dois meses e meio, e agora tem que fazer de novo, aí a economia não aguenta, as pessoas também não aguentam, sofrem muito, então, no caso do Acre, nós temos 16 mortes para cada grupo de 100 mil, eu sei do esforço do pessoal da área da saúde, mas assim, comparando o Brasil, são 514 mil casos, mesmo subnotificados no Brasil, com óbitos em torno de 29 mil óbitos, e a relação de mortalidade para cada 100 mil, é 13 pessoas para cada grupo de 100 mil, quando a gente vai para a Amazônia, para a região norte, isso passa para 30, 30 mortes para cada grupo de 100 mil, mostra a fragilidade nossa, o drama que a gente vive com 107 mil casos, eu sei do esforço de governadores, de autoridades, mas agora, e a população indígena mesmo, nós temos dados que mostram, eles são conflitantes, mas perto de 1.500 índios já foram contaminados, hoje morreu o primeiro índio, Márcio, fiquei muito triste, fiquei sabendo, lá na região de Cruzeiro do Sul, mas você tem, o governo diz que foram 51 mortos de indígenas, mas o movimento indígena levanta 145, 147 mortos, e a pandemia chegando em uma aldeia é uma tragédia humana, a gente sabe, a relação, eu ando nas aldeias, eu frequento as aldeias, sei que os nossos parentes têm muitas dificuldades para isso, e são 71 povos atingidos, então, eu acho que a irresponsabilidade do presidente, do governo, a gente vê todo fim de semana o espetáculo do presidente, agora foi a cavalo, passeando de helicóptero, criando tumultos, isso é um crime, isso é um crime, nós estamos vivendo uma pandemia, se as pessoas não têm responsabilidade do governo federal na hora dessa, nós estamos há quase 20 dias sem ministro da saúde, você foi ministro quase seis anos da educação, você foi prefeito de São Paulo, você é professor, não é possível, não é civilizatório o que nós estamos vivendo, eu estou muito triste com o meu país, estou envergonhado com as autoridades que lamentavelmente foram levadas a assumir a direção do país, e a gente se depara agora com uma crise humanitária, isso também é humanitária, com a pandemia, com uma crise social e econômica que vai vir com muita força, todo o setor produtivo se desmontando no Brasil, tirando o agropecuário e a gente tendo como pessoa para nos liderar, alguém que não quer liderar e quando faz movimento faz sempre no sentido contrário, terrível isso. Agora, Jorge, nós estamos vivendo aí uma situação em que o presidente é quem sabota a república, já há inúmeros pedidos de impeachment em função da sabotagem que ele faz contra o país em três áreas, ele sabota o país do ponto de vista sanitário, ele sabota o país do ponto de vista econômico e ele sabota o país do ponto de vista institucional. Ele sobrepôs três crises, uma em cima da outra, como se não bastasse a primeira, que já é suficientemente grave. Agora, estão dizendo que vão cortar o benefício emergencial que a oposição aprovou contrariando até a diretriz do governo de pagar 200 reais por família para passar um mês. Eu não sei que família que consegue passar um mês com 200 reais. Quantas famílias sobreviveriam a isso? Agora, ele está dizendo que vai cortar o benefício de 600 para 200. Qual seria o impacto disso nas regiões mais vulneráveis do país? Você que governou um estado com vários municípios vulneráveis do ponto de vista dos indicadores sociais. Olha, o Brasil tem uma dívida com o Nordeste, mas especialmente com o Norte, terrível. Se passarmos uma régua na infraestrutura brasileira, você vai ver um diferencial de Sul e Sudeste e até de Centro-Oeste que é terrível. E vamos ser sinceros, o presidente Lula deu o primeiro passo de tentar... Juscelino falou que o Brasil tem que ir para o Centro-Oeste. Trouxe Brasília. Isso é mérito dele. Mas o Lula foi o primeiro presidente a dizer vamos incluir o Nordeste e o Norte com luz para todos, com crédito, com políticas públicas, com investimentos. Foi uma coisa, foi um período, gente. Vamos aqui, todo mundo ganhou nesse período. Volto a repetir, o desmatamento reduziu-se e o crescimento econômico aumentou. O Acre tinha um PIB quando eu assumi, eu assumi ainda com o Fernando Henrique, o presidente que me ajudou, o PIB do Acre, o PIB do Acre era em torno de 5 bilhões. quando eu, desculpa, era em torno de 1 bilhão e 800 quando eu assumi. Eu entreguei com quase 6 bilhões para o Binho. O Binho entregou para o Tião com quase 9. O Tião entregou agora um PIB de 14 bilhões. Teve período de prosperidade. Claro que com muitos problemas a gente não conseguiu dar conta de uma série de coisas. Eu acho que é... Mas estava no caminho, as coisas estavam melhorando, todo mundo estava prosperando. Agora faz 4, 5 anos que a gente entrou nessa crise e é um caos absoluto. E a região que mais sente é a região mais pobre. É a região mais pobre, a mais desprezada. Veja, não tem política nenhuma para a Amazônia hoje. Não tem, a não ser a de desmontar tudo, tirar ICMB, desmontando, demitindo pessoas. Ou um grupo de fiscais do Ibama, dois, vão lá fazer uma operação contra os garimpeiros agindo de maneira ilegal em terra indígena. Foram demitidos pelo Ministério do Estado. Então, é sinal trocado o tempo inteiro. Mas eu queria até aproveitar a idade, porque eu acho que é tão grave o que nós estamos por viver ainda, porque estava aí uma política de desmonte do Estado brasileiro. Isso, para mim, não é liberalismo e neoliberalismo. Isso é uma irresponsabilidade. Um país desigual ainda como é o nosso, um país continental como o nosso, precisa da presença do Estado. Sabe, se pode sair de algumas áreas, ele precisa entrar em outras. você foi ministro da educação, sabe disso. A educação criou uma estrutura no FNDE, criou uma estrutura de política, eu acho que você colaborou com isso, o próprio Binho também ajudou muito nesse processo, que começou a funcionar, podia ser acelerado até, mas agora está sendo desmontado. Está sendo desmontado com esse responsável desse ministro que nós temos. Mas eu queria até te perguntar assim, você foi a pessoa que ocorreu com o Bolsonaro. Você foi o cara que teve quase, acho que, 47 milhões de votos. Ele teve 57, mas 47 milhões de votos é muita coisa. E eu sinto também falta de nós liderarmos na política, não o movimento contra o Bolsonaro, mas o movimento a favor do Brasil, a favor de, por uma agenda correta. O que é que você faria? Agora eu vou inverter um pouco aqui, com prefeitos e governadores no meio de uma crise sanitária como essa. se você fosse presidente. E se fosse você? O que é que você faria? Envolveria governadores, prefeitos? Como é que faria? Fala algumas coisas que você faria. Olha, Jorge, existe uma prática de crise aguda que tem que ser seguida por quem entende de gestão pública. E essa é uma área que além da liderança, você tem que ter alguma experiência administrativa. Infelizmente, o Bolsonaro não tem nenhuma. e razoabilidade. Então, você tem que chamar, você teria que criar um protocolo nacional. Um protocolo nacional explicando o caso em que as coisas poderiam permanecer. O caso em que tinha que ter isolamento parcial. O caso em que ia ter isolamento total. O caso que ia ter relaxamento das medidas. você ia ter que ter uma matriz, dividir isso por tamanho de município, pactuar com estados e governadores e prefeitos a observância dessas medidas gerais e aí criar uma rotina de testagem, de ampliação de UTIs para não entrar em colapso, de aquisição de respiradores, de aquisição de material, esses equipamentos necessários para a preservação da saúde dos profissionais, enfermeiros e médicos. Sabe que o Brasil é onde mais morre gente que está na linha de frente do combate ao Covid-19. Nós temos o maior número de médicos e enfermeiros que perderam a vida na linha de frente do combate à epidemia. Por quê? Porque nós não preparamos a nossa força de trabalho, a nossa força de guerra contra o Covid adequadamente. Então nós estamos perdendo profissionais que deveriam estar salvando a vida dos brasileiros. Jorge, nós expulsamos o ano passado milhares de médicos cubanos que estavam aqui e que hoje estão na Espanha e na Itália socorrendo... Há quase 200 que foram embora, que fazem falta agora, podiam estar ajudando nos municípios mais distantes. A atenção básica é fundamental para se orientar à população de como proceder para não ampliar o contágio. Nada disso deveria estar acontecendo. Olha só, nós expulsamos médicos chamando de terroristas e estamos importando terroristas da Ucrânia agora. Está cheio de terroristas da Ucrânia aqui no Brasil, importados pelo bolsonarismo. Então, veja só, nós estamos numa federação, nós temos três poderes que têm que estar ajustados, nós temos 27 governadores, 5.570 prefeitos que têm que estar ajustados. Todos gostariam de ter um líder para pactuar um acordo nacional. se o Bolsonaro tivesse pactuado um acordo nacional contra o Covid, ele teria 80% de aprovação hoje. Vários presidentes têm. O nosso vizinho aqui, Alberto Fernandes, assumiu em condições muito piores que o Bolsonaro. O Bolsonaro assumiu com 400 bilhões de dólares em caixa que o Lula deixou. O Lula deixou 400 bilhões de dólares em caixa para uma emergência. O nosso amigo, o nosso vizinho aqui, assumiu com dívida no FMI. Ele tem 80% de aprovação, o Bolsonaro tem 25%. Ele tem três vezes mais aprovação que o Bolsonaro. Por quê? Tendo em condições econômicas muito piores que o Brasil, lidera o processo, não se omite, não compra briga desnecessária, une o país contra o verdadeiro inimigo, não cria inimigos imaginários. Então, olha, a postura pesa muito nessa hora. Fábio, eu fico contente de te ouvir, Haddad, assim, porque eu nunca entendi direito como é que as pessoas venderam a ideia de um medo, não, tem que votar, não pode votar no Haddad com medo, você tinha sido ministro da educação seis anos, tinha feito um bom trabalho, uma pessoa responsável, você mora, no Vapim, Eugênio de Lima, em São Paulo, há um tempão, tem um amigo que mora aí na tua frente, fala da humildade de você, tua família, você foi prefeito de São Paulo, saiu do mesmo jeito que entrou, morando na mesma casa, nas mesmas condições, aí o pessoal vende uma ideia de um medo. eu não tenho dúvida que nós estaríamos muito melhor hoje, mesmo diante de um caos desse, porque pelo menos estaríamos todo mundo unido, eu agora vi você assinando também esse Todos Juntos, esse hashtag Juntos que eu assinei também, esse movimento que o Eduardo criou de Somos 70%, é assim, eu acho que tirando fora os extremos que não são civilizatórios, que eu acredito naquilo que o Felipe Neto falou, Felipe Neto esse jovem de 32 anos que diz com esse pessoal que prega o nazismo, que prega esse tipo de relação, não tem muito dialogado, mas não importa se é de direita, de centro, se é liberal, todos nós temos que conversar numa hora dessa para poder ver se a gente salva o Brasil, para ver se a gente põe o Brasil de novo num mundo civilizatório, e eu sinto muita falta disso, as pessoas falaram mal daquela reunião, daquela reunião ministerial, falando que aquilo foi bom com o Bolsonaro, não, mas eu concordo que aquilo ali tinha que ser mostrado mesmo, porque eu não tenho coragem, eu tenho um netinho, eu tenho um netinho, o André, de um ano, e tenho uma netinha de cinco, eu não tenho coragem de pôr meu netinho por algumas horas que seja do lado do atual ministro da educação hoje, nem do meio ambiente, porque pode ser que eles façam mal pela convivência, pouca que seja com meus netos, não é possível que as pessoas não entendam que uma reunião daquela, com o presidente daquele, com o ministro daquele, com a ministra de direitos humanos daquela, não está fazendo mal ao país, as pessoas que estão concordando com isso, uma coisa foi na eleição, não estou aqui cobrando quem votou, já passou, eu estou cobrando agora, no meio de uma pandemia, todo mundo conhece alguém que morreu, todo mundo tem um parente ou alguém que sofreu, eu sofri com essa doença, sofri muito, porque eu peguei no final de março, então não é possível que diante de tanto sofrimento, diante de falta de esperança, um país que nós desempregada, sem perspectiva, as pessoas sigam fazendo coro, e ir para o meio da rua nos fins de semana, e não é com a bandeira do Brasil, eu tenho vergonha, sobe a rampa do palácio com a bandeira americana, agora com a da Ucrânia pendurada, e falavam que estavam defendendo a bandeira do Brasil, isso não é possível, isso não é civilizado, isso não tem futuro, e aí o pior, o desmonte no nosso país, eles terceirizaram a economia, terceirizaram, botaram para alguém, que é o Paulo Guedes, a fala dele, a fala dele naquela reunião foi um vexame, uma vergonha, dizendo que com os pequenos empresários, comerciantes, produtores, se perde dinheiro, se perde dinheiro são esses que mantêm a nossa economia, não é possível que a gente siga dessa maneira, falando aquele linguajar, e aí o presidente de não sair de carta branca, terceirizar a economia, sabe o que a Alemanha está fazendo agora, a chanceler da Alemanha, está voltando a economia do Estado, porque é uma reconstrução como se fez no pós-guerra, a China tem a economia de Estado, porque é um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e tem desigualdade, então o Estado tem que agir, a França já faz isso, o Brasil está fazendo exatamente o contrário, agora não tem solução, tem que ter aumento de gastos públicos, mais do que foi feito depois da Segunda Guerra Mundial, se nós quisermos reconstruir as coisas, agora, se estava usando, se estava tendo corrupção, se estava fazendo mal uso do dinheiro, conserta-se isso, eu fui prefeito do governador, passar uma régua e dizer, não pode ter mais gastos públicos, isso não existe, num país igual o nosso, tão desigual ainda, então para mim, para mim, tem que cair a ficha, o povo brasileiro tem que acordar, entender que era um povo que era admirado pelo mundo inteiro, que é um povo bacana, mas que está agora vivendo uma fase muito ruim, parece que a gente está botando para fora, algumas pessoas estão botando para fora o que tem de pior, todos nós temos algumas coisas boas dentro da gente, também temos algumas coisas que não são boas, o que a gente tem que trabalhar para botar para fora o que a gente tem de bom, tem gente que está botando tudo de ruim, esse Bolsonaro, acho que nunca pensou em ser presidente, nunca pensou, ele já está no lucro, mas nós estamos no prejuízo, isso é terrível, Haddad, eu sinceramente hoje nós estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, que eu espero que seja a primeira de muitas ainda que a gente possa fazer, prazer enorme estar com você, mas eu queria que você falasse para concluir uma palavrinha sobre a questão institucional, você, nós vivemos aí o período da redemocratização, o que você está vendo no horizonte, você vê risco institucional para o Brasil com o Bolsonaro na presidência, você acha que os crimes de responsabilidade que ele cometeu deveriam ser apurados pelo Senado Federal com autorização da Câmara, ou seja, como é que você está vendo esse movimento do campo progressista pelo afastamento do Bolsonaro? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um acúmulo de crises parecido com aquilo que eu sempre falo, quando um avião cai, tem que ter tido seis, sete, oito erros para poder derrubar um avião, e eu acho que o Brasil está acumulando os erros, é uma soma, nós estamos vendo uma crise econômica, que já vivíamos, um modelo econômico errado, um aumento da desigualdade social, muitas pessoas desempregadas, misturado com uma evolução tecnológica que impõe desafios novos para poder não gerar desemprego na intensidade do Brasil, nós estamos vendo uma pandemia, uma pandemia, quer dizer, que é a pior das crises, que está levando vidas embora, nós estamos vivendo tudo isso, aí uma crise política e agora é institucional, é terrível isso, e eu particularmente acho que a área política nossa, inclusive de centro, de centro-esquerda, de esquerda, para mim, nós estamos devendo, nós não nos entendemos, e deveria ter um entendimento que fosse da direita até centro-esquerda, para mim não tem problema, estou falando de excluir, eu não sei, nem se chama de extrema-esquerda, mas de excluir esses que são, que tem uma ação perversa, uma ação de sair querendo armar criança, armar o povo para poder ir para a rua, para se matarem, isso não, isso não dá para ter diálogo, mas eu acho que está tendo uma falha no nosso campo político, porque não é possível que não tenha um entendimento, enquanto eu não ver um documento em que o presidente Lula, Fernando Henrique, o Ciro, você, e tantas outras lideranças de forças políticas diferentes, que pensam diferentes, que agem diferentes, mas que se juntam numa hora para poder conduzir uma crise sanitária de saúde como essa, ou mesmo para enfrentar um governo, um governo obscurantista como esse, um governo que está levando o Brasil para uma exclusão no mundo, o Brasil está se excluindo do mundo, eu acho que aí nós estamos errando também, eu falei outro dia para a Blaise, eu acho que isso é muito importante, é muito importante eu queria dizer que para mim está faltando também na parte política um movimento e está vindo das redes sociais, esse movimento está vindo da sociedade que é muito bonito agora, esses juntos, o outro dos 70%, eu acho que é um primeiro passo, porque eu, particularmente, acho que nós já enfrentamos impeachment, mas, rupturas, mas agora nem o Bolsonaro tem força para permanecer e nem quem é contra que tem uma ação mais política tem força para tirá-lo, e nós estamos dependendo hoje do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Federal, do STE, o STE, que agora tem vários processos, mas eu acho que isso não vai terminar bem, não tem como terminar bem, eu acho que o prejuízo que o Brasil vai ter de tentar suportar um governo de Bolsonaro até a próxima eleição é maior do que tentar um entendimento de fazer uma solução pelo que estabelece a Constituição, pela lei, a Espanha fez pacto de Moncloa, outros países enfrentaram crises grandes e repactuaram o seu entendimento, o Brasil vai ter que achar esse caminho, sinceramente, porque nós vamos ter que reconstruir tudo, você foi prefeito, olha, você trabalhou lá com mobilidade, eu também trabalhei, fazendo ciclovias, corredor de ônibus, eu fiz a mesma coisa, em 93 o prefeito, agora após a pandemia, a economia tem que ser outra, o mundo tem que ter uma economia de baixo carbono, as cidades têm que mudar, lá em Londres, após a pandemia, estão fazendo ciclovias, você foi criticado por ter começado a fazer isso antes da pandemia, vai ser esse governo que vai fazer isso? Não tem como, não tem como, Adair, então, eu queria te agradecer, para mim, uma oportunidade bacana, eu também estou com um canal no YouTube agora, o Siga Jorge, e eu vou pegar essa conversa que a gente está tendo, quem sabe fazer um resumo, e no próximo dia 10, eu vou passar para a turma, vou botar no meu canal, estou só começando, porque eu acho que a gente vai encontrar um mecanismo de nos comunicarmos melhor, você vê um exemplo, eu acho que nós da esquerda, nós que até trabalhamos, fizemos tanta coisa, nós não acertamos a mão na comunicação ainda, é isso mesmo, acho que o próprio presidente Lula, que é uma liderança em contexto, tinha que achar um jeito de se comunicar melhor nessa hora da pandemia, nessa hora desse caos, sabe, eu sei que ele sofreu muita injustiça, mas todos nós podemos melhorar o nosso jeito de ser, nosso posicionamento, o próprio Ciro tem que fazer isso, que eu tenho uma boa relação também com ele, na hora que nós fizermos isso, sabe, tivemos as lideranças que já passaram, ou as que vão vir, as que estão no presente, eu acho que o Brasil vai agradecer, especialmente os brasileiros vão ter um bom resultado, e aí juntos nós vamos enfrentar esse caos que o governo Bolsonaro trouxe para o nosso país e para o nosso povo. Bom, hoje eu tive a honra de conversar com o ex-governador Jorge Viana, meu querido amigo, ex-senador, liderança do Acre, liderança nacional, exemplo mundial de várias políticas públicas, tive a honra de conversar com ele aqui no painel Haddad, que foi ao ar, que vai ao ar pela OU TV e pelas redes sociais. Jorge, eu espero que nós estejamos juntos brevemente e que o Brasil esteja um pouco melhor na próxima oportunidade que nos encontrarmos. Grande abraço para você, para a família, se cuida, cuida da saúde e que o Brasil precisa muito de você. Abração. e o Brasil UM e o Brasil Legenda Adriana Zanotto